Palmeiras vence e fecha o primeiro turno com 4 pontos na frente. Vanderlei joga bem e recebe apoio do elenco. Mais um erro do VAR em pleno Allianz Parque. Folga merecida para o elenco. Estreia do TTNP. Quando surge Família Palmeiras, eu sou o Alan. Esse do meu lado é o Jotinha. E você está na nossa palestra. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar. E comentar com a gente para a gente conversar junto nos comentários o que você achou do jogo do Palmeiras e dos assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. Jotinha, e aí? Palmeiras vence e fecha o primeiro turno com 4 pontos na frente. Uma boa vitória em casa contra um time grande do Brasil. Foi importante, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Boa noite. É mais bonito falar boa noite. Porque vocês vão me ver andando boa noite, né? Eu vou chegar na noite de vocês. Primeiro de tudo, fala bem da minha camiseta, por favor. Antes de eu começar. A sua camisa está maravilhosa. Maravilhosa. Está com o seu olho, combina com o boné. Agradeço. É toda... Esse é um detalhe que a gente esqueceu. O boné, mano. O boné combina com a camiseta, entendeu? Exato. Aqui, você pode reparar a relação de cores. Está aqui, ó. A paleta de cores. Exato. Eu vi como foi espontâneo o seu elogio por ele. Eu agradeço, tá? Mas o meu elogio fundamental vai ser para o Vanderlan. Eu vou começar a dizer sobre ele. O Vanderlan é o tipo de coisa que acontece no futebol, né? Você não prepara. Você não fabrica. Você não imagina. Ele vai e acontece. Inevitavelmente, um cara desse ia achar o caminho para jogar. A gente imaginava que ele pudesse render e render muito. Já era uma expectativa nossa. Quem conheceu o Vanderlan da Copinha, do Sub-20, Sub-17. E ver o Vanderlan acontecer num jogo grande, duro, difícil, em casa, um estágio lotado, uma pressão absurda, é muito satisfatório. Deixa a gente feliz, né? E acho que o Vanderlan ontem deu um recado para o futuro. Não só para o Jorge, de quem ele tomou a segunda vaga na lateral esquerda, como a Bela apontou no vídeo que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, para o Piqueires também, de alguma forma. Ele deu um aviso. É o sinal de luz a 120 por hora. Ele está voando e falou, opa, lembrem-se de mim que eu estou aqui. Se o Piqueires pensava em ficar na zona de conforto, com certeza após a atuação do Vanderlan ontem, esse pensamento foi embora, né? É impossível. O Vanderlan é um acontecimento. A cada vez que ele for jogar mais e vai oscilar como todo garoto oscila, não nos esqueçamos que ele é um garoto e que vai oscilar. Mas é inevitável que as coisas aconteçam para ele. Odirê, você que está online com estes dois que falam ao público, se a gente puder assistir o vídeo do Abel falando sobre o Vanderlan, é sempre agradável, ok? Sobre o Vanderlan, o caminho natural, eu estou aqui há dois anos e ele estreou-se connosco na Libertadores. E por mérito próprio, hoje é o número dois. Por mérito próprio, hoje é o número dois. Amanhã não sei. Hoje é o número dois. Porque no futebol nós sabemos que há lesões, há castigos, há meritocracia e é verdade, o Jorge lesionou-se, fez dois jogos muito bons e eu gosto, e os jogadores têm que saber disso. Gosto do Jorge, gosto de Picares e gosto do Vanderlan. E dentro desta hierarquia destes três, há umas alturas em que o Picares é o número um, o Jorge era o número dois e o Vanderlan é o número três. Hoje, daqui a uma semana ou quinze dias, não sei, hoje ele é o número dois. Portanto, mérito do trabalho dele. Mérito da formação, porque é um moleque que já está aqui há muito tempo e tem cabeça, é muito predestinado, ele treina muito e bem, em qualquer posição, ele faz de zagueiro, faz de lateral e acaba por ser, esses dois jogadores acabam por fazer uma jogada coletiva, certo, mas onde esses dois jogadores estão envolvidos e é fruto do trabalho deles. Muito bom. E a Jotinha, além da bela atuação do Vanderlan ontem, e eu acho que encheu os olhos de todo o palmeirense, tem algum outro ponto que você destaca? Porque, assim, o Abel, não que ele não tenha sido feliz nas mudanças, mas acabou que no final o Palmeiras consegue o gol com uma mudança que ele fez, que foi a entrada do Gabriel Menino e que também vem se recuperando. Além do Vanderlan, algum outro ponto te agradou no jogo de ontem? Cara, acho que todos, viu, Alanzinho? É o Palmeiras cansado, o Palmeiras desgastado, com uma sequência muito forte, um jogo duro contra um adversário que vai perder muito pouco no ano. Tenho certeza disso, o Inter vai ser derrotado pouquíssimas vezes, porque é um time chato, que é treinado por um cara que a gente não gosta pela nossa questão clubista, mas que tem a nossa competência, é um cara chato, que sabe armar o time, sabe fazer jogos duros, e ontem era um dia que você precisava ganhar sobre qualquer circunstância. Não importa se fosse meio, um, dois, dez, se fosse difícil, se fosse fácil, tinha que ganhar. Porque o farol alto do segundo colocado também está ali, também está presente, e o Palmeiras precisava dar o recado que, ó, a liderança tem dono na minha. Terminar o turno com quatro pontos de vantagem é grande coisa? Não é exatamente grande, mas é muito importante. Porque esses quatro pontos podem decidir um campeonato lá na frente. Se chegarmos até ao confronto direto, valendo a liderança, num caso suposto de derrota, você tem um ponto ali de gordurinha, né? Um empate te resolve. Então, eu acho que o grande ponto é sair desse jogo tão duro, tão complicado, desse turno que foi difícil, queiramos ou não, e nesse turno o Abel teve seu melhor desempenho desde que chegou o Palmeiras em um turno de brasileiro, seja ele o turno ou o retorno, com quatro de vantagem. Então, eu acho que de todo um contexto difícil, saem grandes coisas, saem bons resultados. E com certeza o elenco agradeceu muito essa vitória, porque teve uns dias de folga aí para se preparar na semana também, que com certeza isso foi combinado antes do jogo, mas foi uma belíssima vitória, que poderia ter sido mais fácil se o VAR, novamente, não tivesse prejudicado o Palmeiras dentro do Allianz Parque, que está sendo uma coisa recorrente, que é um absurdo isso acontecer. Ontem, no momento do gol do Murilo, eu estava no estádio, a gente não entendeu, porque vendo o lance cru ao vivo, parecia que estava na mesma linha e tal, e depois no VAR parecia que estava na mesma linha também. Está cansativo, hein, Jotinha? Cara, é até difícil quando a gente vem aqui de novo, de novo, de novo, over, né, novo, eu vou falar de VAR. Agora, cara, nada vai me convencer que essa linha estava traçada com correção, e aí eu já vou para um debate a mais, um debate além. Cara, se a distância das linhas for de um centímetro, dois centímetros, qual é a vantagem esportiva de alguém que está a dois centímetros de diferença do seu adversário? Cara, é isso aqui. É um pedacinho de chuteira. Então, não, nada vai me convencer que isso era correto, e mais do que o lance específico, a regra do jogo, é a mesma linha, é o aspecto da mesma linha. Sempre foi assim, o futebol, a vida inteira foi isso. E é essa linha que se você movimentar um centímetro do toque na bola, se deixar um frame a mais, um frame, cara, não adianta. Ali tentaram anular o gol, sob um argumento, e bacana esse negócio de traçar a linha, né, uma novidade interessante, é bom às vezes ver que existe tecnologia só em alguns jogos, né. Exato, e isso que incomodou o Palmeirense, isso que está... Mas enfim, a gente passou, mas isso não pode acontecer, num jogo tem, num outro não tem, e aí quem é prejudicado é o Palmeiras, que poderia ter resolvido o jogo ontem de forma muito mais tranquila, se não fosse esse erro. Enfim, passa batido mais uma vez esse vacilo do VAR, e esperamos que isso não se repita. E Jotinha, a gente falou aqui em relação ao folga, manda, manda a bala. Desculpa te cortar, acho que o Abel foi muito bem, ainda que as pessoas não tenham entendido da forma correta, ou tenham entendido, mas deturpado à medida que interessa, dizer que o campeonato tem que ser decidido em campo. O Paulo Nobre ganhou relevância com essa fala lá atrás, em 16, e o Abel meio que repete esse mesmo contexto. Que o jogo seja decidido por quem joga, sabe? Se num futuro o Galo chegar e ganhar, se o outro time chegar e ganhar, na bola, eu vou ficar na minha, na paz. Mas que não seja desse jeito. Sempre com dúvida. A gente vai para o jogo sempre inseguro, sempre sem saber o que fazer. Eu não comemorei nenhum dos gols, isso é loucura. Foram três gols no jogo, eu não comemorei nenhum. Nenhum. Porque eu não sabia. Vai que tem um lance há cinco minutos antes que alguém vai ver um empurrão. É muito doido. O VAR não é o Sherlock Holmes do futebol. Ele está ali para alertar um grande erro. Está na regra do VAR. A gente não está inventando moda aqui. Está lá, está escrito. Então, eu sou muito contra. Tomara que o Caio Bernardo seja decidido, como o Abel disse, na bola. Só mesmo. Exato. E assim, Jotinha, o problema é assim, a gente se preocupa com os jogos do Palmeiras, com os erros dos jogos do Palmeiras e também com erros em outros jogos que teve ontem. Inclusive, erros grosseiros que podem definir o campeonato lá na frente. Enfim, que a fala do Abel está corretíssima, como estava do Paulo Nobre anos atrás, que o campeonato seja decidido somente na bola e que não tem interferência de absolutamente nada além disso. E, Jotinha, a gente abordou a relação com a folga merecida do elenco e, cara, se tinha um elenco que merecia essa folga era o do Palmeiras, porque, óbvio, eles entregam resultado em campo, campeões de tudo que disputaram recentemente e jogando muita bola, fazendo um ano de 2022 muito bom e foi uma folga merecida, né? E com certeza vai ajudar muito para a sequência desse campeonato. O Palmeiras, hoje eu vi, cara, uma discussão no... F90, da ESPN. E nela o... Como é que ele se chama, meu Deus? Poxa, esqueci o nome dele, que era editor do UOL e agora está na ESPN, esqueci o nome dele. Pedro... Pedro... Não me lembro. Enfim, fica aqui o crédito para ele. Ele disse que o Palmeiras... Pedrão, Pedrão, Pedrão. Pedrão, poderia usar o tempo para encontrar soluções novas para o seu jogo. Eu discordo dele para dizer que o Palmeiras só precisa reencontrar o melhor do futebol dele. Não é nada novo, é só o melhor que ele pode fazer. Porque o melhor do que ele pode fazer é suficiente. Não vai ter nenhum time no Brasil, melhor contra melhor, que vai passar pelo Palmeiras com facilidade. No máximo, vai ser um jogo muito equilibrado e decidido no detalhe. E esse melhor futebol do Palmeiras, essa melhor versão do Palmeiras, passa pelo físico. É um time cansado, claramente esgotado, que vem para primeiros tempos absurdos, tenta decidir, às vezes não consegue. E aí acaba sofrendo no segundo. Por absoluta questão física. Está evidente. O Abel não tem um banco que consiga manter o nível de competitividade, então ele vem para quase um all-in em 45 minutos. essa semana, se eu sou ele, ainda bem que eu não sou, porque eu não tenho competência para isso, eu faria o nosso queridíssimo pijama treino. É levantar, fazer o básico, é só a recuperação da melhor forma mental e física, que passa muito pelo mental, uma pessoa cansada, esgotada, também sofre na cabeça. A folga não é só física, né, Jotinha? A folga agora não é só física, né? Cabeça. É ver a família, descansar um pouquinho, para que no sábado consiga imprimir um bom ritmo contra um time chato. O Ceará é chato, muito intenso, joga num forno, que o Castelão, não tem outra palavra, é uma sauna, então tem que chegar muito inteiro lá. Gramado péssimo. Gramado horroroso, parece um pasto, pode ser que a energia não nos acompanhe, né, porque tem problema de geração de energia. Enfim, é duro. Então tem que lidar com tudo isso. Eu faria muito pouca coisa, eu só recuperaria os caras. Não, e o Jotinha, esse descanso para os caras também é importante para a gente ver, por exemplo, a gente pode ter retorno de dois caras importantes, aí o Rony, por exemplo, pode ser que se recupere e seja um reforço para nós nos próximos jogos, e o próprio Giovanni também, que é uma peça para repor ali também, o Gabriel Peronça, ele tira bem fisicamente, é uma opção muito interessante que a gente tem. Então, além do descanso dos atletas, é esse retorno dos machucados, né? É o que eu falei para, não sei se você estava na live ontem, disse para o pessoal que estava na live de ontem, pós-jogo, que no basquete existe um termo chamado segunda unidade, desculpa, um conceito de jogo chamado segunda unidade. O que é? A cada vez que seus titulares, os caras que começam o jogo precisam de descanso, você tem uma segunda unidade, uma segunda formação competente para segurar a bronca. Às vezes são dois jogadores, às vezes três, às vezes até cinco, se for um grande elenco. No caso do Palmeiras, eu acho que falta uma segunda unidade competente no ataque, porque toda vez que entram o Wesley e o Breno, com todo respeito às figuras do Wesley e do Breno, o nível despenca, ele desmorona. É um abismo. E se o Abel tiver peças e puder fazer uma segunda unidade, eu só estou usando o exemplo, tá? Óbvio que o Rony é titular, mas vamos dizer, para um jogo de ontem, você teria Giovani, Rony e Merentiel. O nível não vai despencar. O nível não vai cair. Vai ficar por ali mesmo. Se por acaso for o Rony o titular e o Rafael Veiga, vamos supor, o reserva, entram Veiga, Merentiel e Giovani. Tá ótimo. Entram Scarpa, Giovani e Merentiel. Entra Lopes, você sabe, você cria uma consistência de substituição que vai colocar teu nível lá em cima. Eu acho que é muito mais importante hoje você conseguir ter uma unidade razoável, como o Gabriel Menino se tornou, né? Hoje o Gabriel Menino vem para o jogo, você fica confiante. tipo, ah, o Gabriel vai entregar alguma coisa. Se lá atrás precisa mudar, o Luan entrega, o Mike entrega, o Vanderlaan entrega. Então vai se formando uma segunda unidade. Acho que esse é o ponto. Exatamente. Bom, e vamos ter estreia hoje aqui no boletim do nosso palestra, que é o TTNP. Nós vamos mostrar alguns tweets, alguns tweets aqui na tela para vocês, a gente vai reagir, eu, Jotinha. Alguns são engraçados e a gente vai dar risada na cara dele, sem dúvida alguma. E outros são reflexivos e o Jotinha vai refletir para nós aí com as palavras sábias dele o que ele acha. Parei filosofia. O Leozinho da página Infos Palestra, qual é essa página, Jotinha? Mais ou menos, não acompanho tanto, não. Eu não acompanho muito também, não. Eu nunca roubei conteúdo deles. Imagina, eu só roubo o dia inteiro. Obrigado, Leozinho. Um beijo para você. Deixe seu comentário. O Mano Menezes ontem, pô, engraçado que o Jorginho não falou nada do Mano Menezes, né, o Jotinha? Que falou que o árbitro estava se... Estranho, né, cara? Segundo o Mano, o quarto árbitro estava se cagando para eles, né? Ele estava se cagando para eles. E o Mano pode. E assim, cara, eu vou contar um negócio curioso. Quando o Mano fechou o Palmeiras, eu estava trabalhando na apuração da notícia, né? E eu peguei o contato do Mano e mandei uma mensagem para ele. Falei, professor, fechamos? Ele respondeu, sim. Aí eu disse, pô, boa sorte, né? Ele foi muito gente boa, cara. Ele foi um puta sangue bom comigo, assim, dos melhores. Então, com todo respeito a ele, ele sabe que não é na maldade, então chupa a Mano. Exato. Exato. É sem maldade, mano, é só pela zoeira mesmo. E foi gostoso ver você perder ontem em casa. Tem mais, ô, Jire? Manda bala. Ah, o tweet do Vanderlan aí que ele postou uma foto dele com a legenda dia muito especial. grato a Deus pelos três pontos e pela oportunidade. Oportunidade essa que ele agarrou com unhas e dentes, hein, Jotinha? A gente já falou sobre ele aqui, mas parabéns, Vanderlan, você foi muito bem no jogo. Parte ofensiva, defensiva, sustentou a defesa o tempo todo. Monstro! Cara, eu tenho muito pouco a acrescentar, né, do que a gente já disse. E, assim, não sei se a gente vai ter, talvez tenhamos ou não, a imagem, né, o vídeo do elenco aplaudindo o Vanderlan chegando no vestiário com o prêmio de melhor do jogo. Eu acho que é muito explicativo, muito explicativo. É alguém querido, é alguém respeitado e que, cara, no futebol as chances muito poucas vezes caem no céu, né? Se ele teve é porque ele cultivou, ele trabalhou muito pra isso. ele conseguiu nos treinos e, cara, conseguir com o Abel é uma tarefa dura, porque o Abel é um cara complicado. Então, é muito legal ver o Vanderlan vivendo esse dia e que seja o primeiro de muitos. Talvez seja a primeira da carreira dele que vai ser sempre pautada pelo sucesso. Amém. Boa bola! Tem mais direito? Bora? O Brunão do meu grau, o pessoal do Parmírio do meu grau, um abraço pra eles. Deixa aqui a sua risada com o post do alemão que fez uma boa partida ontem, mas se empolgou, né? Se empolgou. Post exclusivo pra rir do alemão ou do internacional. Inclusive, tem uma página que chama comemorações que não adiantaram nada. E os caras colocaram essa foto aí, achei o bico demais, cara. Me empolgou, né, Joaquim? Que me perdoem os contrários ao uso da palavra encapetado, mas o alemão tava com o capeta no corpo ontem, meu Deus do céu. jogou muita bola. se vocês olharem o replay, é um negócio muito engraçado. No lance de direita que ele acerta a trave, ele tá olhando exclusivamente para o chão. Ele não move os olhos pra nenhum lugar fora o chão e acerta quase na gaveta. E quando ele faz o gol, ele tá olhando pro chão de novo. Ele não vê nada. Ele não sabe onde é que ele tá. Quer dizer, são os quatro segundos que ele olha apenas para o chão e dá uma bica que acerta a gaveta. Então, o alemão deu uma empolgada aí, comemorou o gol dele. Parece bom jogador, parece ser talentoso, mas ele aí só achou que tinha feito muito, mas não deu certo, não. Deu muito. Chupa alemão, chupa alemão, né? Chupa alemão. Bora de ler. E o Palmeiras também, que ontem foi magnífica a situação. Lá do estádio, eu não entendi nada no começo, os jogadores internos carregando alguma coisa, mas depois eu fui... Aí entrou o Scarpa com o cachorro enorme, que tava feliz pra caramba. E o Palmeiras entrou com alguns dogzinhos, os jogadores internos com alguns cachorrinhos. E o Palmeiras postou assim, encerrando os conteúdos de hoje com essa ação especial. Boa noite, família Palmeiras. E aí, saiba como notar no amigo, um almigo, né? Que postou um link ali pra incentivar a adoção. Fera demais, né, Jotinha? Sem comentários muitos pra isso aí, só... Muito fera, né? Cara, eu tenho dois pontos fracos na vida. Número um, Palmeiras. Número dois, doguinhos. Pô, cachorro é a melhor coisa que Deus ou quem fez o mundo inventou, porque cachorro é da hora demais. É muito fofo, cara. Se você puder, tiver um lugarzinho, tiver como, adote. Eles precisam de carinha, precisam de casa, precisam de companhia. E assim, vocês nunca vão conhecer alguém tão leal, porque a palavra fiel, eu não uso alguém tão leal quanto um cachorro. Ele vai estar contigo do primeiro ao último dia. Muito legal, o Palmeiras mandou bem. As fotos ficaram fantásticas. Tem fotos incríveis, incríveis mesmo. Essa do Scarpa aí que você compartilhou, que eu roubei, ficou muito boa. Cara, essa foto, eu postei logo que saiu, antes do Palmeiras, até porque eu tinha visto na hora que subiu no Flickr. E o Botura postou no Instagram do nosso palestra. Apenas 18 mil likes na foto. Então, fez um pouco de sucesso a imagem aí. Muito boa, muito boa. As fotos ficaram demais, cara, maravilhosas. E parabéns pelo Palmeiras por essa ação que foi fantástica. Tem mais, Gil? Temos. E a tem uma página, VAR Check Brasil, que não é oficial de nada, mas é uma página que fica vendo o erro do VAR, segundo a visão do autor. Lembrando que não é oficial. E ele postou a seguinte, que o VAR utiliza frame com a bola já em movimento, como pode ser visto no canto superior direito. Não adianta usar a tecnologia se o operador faz uso de forma errônea. VAR fail e um xizinho ali. E realmente parece que a bola já saiu do pé do Scarpa ali, né? E o frame que ele tá utilizando. Isso é bem delicado. Na verdade, parece, né? Parece mesmo, mas é uma questão delicada. Mas enfim, de qualquer maneira, cara, assim, não dá pra saber se tá impedido ou não, gente. Me desculpa. É um negócio muito junto, assim, tá muito próximo do outro. Jotinha, é complicado. Eu gosto muito da Renata Ruel, que trabalha na ESPN, ou trabalha... Muito boa, muito boa. Renata Ruel não é nada corporativista, né? Quando ela tem que reclamar, ela reclama. E, mano, ontem o Twitter dela tinha, sei lá, umas cinco críticas ao VAR, assim, muito bem embasadas. Chega, né? Tá na cara que a ferramenta tem um uso deturpado no Brasil. Ela é mal usada, os caras são ruins. Eu não sei qual a dificuldade, né, em ver o óbvio, mas eles não conseguem ver o óbvio. E a gente fica aqui se lascando todo jogo, na insegurança, na falta de isonomia do campeonato. Tá difícil, cara. É assim, o Alan tava comigo, o pessoal, no Mundial, e a gente viu de perto. Eu juro pra vocês, eu tinha uma televisão na minha frente, por estar na tribuna de imprensa. Uma televisão ali, sei lá, 30 polegadas, grande a TV. Eu juro pra vocês, sair o gol que o Everton falha, lembram-se, contra o Awali, nesse dia. Sai o gol, eu vi o gol, eu juro pra vocês, um segundo depois, foi o tempo de eu olhar pra tela, tava lá, checagem do VAR. Eu parei pra olhar. Rapaz, em 15 segundos, eles estavam com a imagem já, ali, aproximando pra ver, já apareceu o manuseio da ferramenta, mostrando que não era um gol legal, e apareceu na nossa tela, gol ilegal. Antes do juiz comunicar. apareceu o gol ilegal, o juiz botou a mão no ouvido, mãozinha pra cima, gol, não validado. Então não é a ferramenta do problema. É muito diferente, cara, exato. Nunca foi o VAR o problema, o VAR é bom, quem são ruins são as pessoas, cada vez piores. Aqui no Brasil, é impressionante, todos parecem não saber usar. E a tendência, infelizmente, é continuar desse jeito, pelo menos esse ano, assim, porque não vejo nenhuma movimentação na CBF de mudar alguma coisa, e é lamentável. Finalizou. Acabou-se. Delícia de boletim, é muito bom fazer esse boletim com a vitória, né, Jotinha? Então... Eu queria me engabar de uma coisa, né, os caras estão aqui, os caras estão assistindo a gente até essa hora. Faz essa mágica aí, numa segundona, eles gostam da gente, né, de alguma forma. E, assim, estamos preparando novidades, tá? Agora eu vou ficar muito nojento, eu vou falar com vocês de dois jeitos. Por favor, diretor, faça acontecer essa coisa ali, né? Me tira da tela, diretor, pra ele fazer isso só. Não, por favor. Não, fica aí, fica melhor. Eu vou falar com vocês aqui e aqui também. Oi? Tudo bem? E agora eu olho pra cá. Oi? Não acreditado. De novo, segunda vez. Ó, vamos pra lá? Não acreditava. A gente volta pra cá. Tudo bem? Ô, Jatinha, desse jeito maravilhoso, encerra o boletim nas duas câmeras, por favor. Tá bom. Gente, muito obrigado pela companhia no boletim, tá? E eu, Alanzinho, diretor, agradecemos. E agora, tchau pra vocês aqui. Tchau pra vocês aqui. Um beijo. Tamo junto. Tchau, gente. É nóis. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri